Pra quem não sabe eu tenho o segundo canal de um jogo novo muito legal que une Free Fire com Fortnite e se transforma no Omega Legends que é um novo Battle Royale muito top, muito divertido e que eu tenho certeza que você vai gostar. Então confere aí, o link tá aqui no card e no comentário fixado aqui embaixo. É nóis, agora bora pro vídeo! O meu carro tá muito bolado, o motor rápido pra caramba e eu tomei ele, enfim, eu cheguei ao ponto que eu queria do meu carrinho. Ai como ele tá lindo, maravilhoso, top, top, top. Ai, 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 agora sim eu posso correr altas aventuras e o Pennywise vai se ver comigo. Muito bom, muito bom mesmo. Hum, eu quero dar umas voltinhas com ele. Ah, vou fazer uns rachas, correr pra caramba. É, deixa eu andar um pouco dele. Uhul, carro top! Parou, 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 ficou esperto moleque, parou aí, parou moleque, parou, 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 tá vendo? Querido policial, como assim? Eu não fiz nada de errado. Ah, parou aí, parou aí, parou aí, parou aí, parou aí. Que carro é esse aqui, que bosta? O que que é isso, moleque? O que que você... Meu Deus do céu, hoje em dia cada coisa que a gente vê, aí ó, que doideira é essa, moleque? Outra ciação! Um carro de supermercado que anda com alta velocidade, super tunado! Ai, 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 melhor carro de todos. Olha só, infelizmente eu vou ter que te aplicar uma multa. Como usa, policial? Esse carro aqui é muito bolado e eu não fiz nada de errado. Ah, olha só, é... Esse carro aqui nem era pra tá aqui, cara, pra começar. Você tá infringindo as leis, o seu carro, ele... 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 É todo cagado, tem papel higiênico ali dentro. É claro, pra não precisar, tem que ir no mato e usar folha pra limpar, né? Ai, meu Deus, hoje em dia cada coisa. Olha só, você não tem permissão pra dirigir, você é um moleque muito novo. E tudo bem que você quer um carrinho elétrico e... De compras. Mas mesmo assim, isso é proibido. Você tá andando na rua, querendo sua mamãe. Ah, que minha mãe o quê? Eu sou independente, não preciso dela agora não! Você é policial, chato e joado, para com isso, meu filho! Você quer desacatar a autoridade, mão pro alto, mão pro alto, cidadão! Você é um cidadão como qualquer um. Vem! Parece que é um... Parece que é um adulto incorporado numa criança. Vem pra cá! Vem pra lá! Vai pro meu carro! Manda um capô! Vai! Isso, fica aí! Deixa eu te revistar, deixa eu te revistar aqui. O que é capô? O que é capô? É aqui? Capô aqui? Hã? O que é capô? É isso aqui, essa parte... É uma capa? Uma capa, não é não? Pensava que era capô de capa. Não, não, não. Beleza, moleque! Bom, deixa eu ver se tem o carro aqui. Agora ele vai ver que é boba fácil. O que? Não faz isso com o meu carro! Foi caro! Eu tenho tomado ele! Ai, que raiva de você! Sai, moleque! Eu falei pra ficar lá no capô! Esse carro tá sendo apreendido aí, em nome da lei, esse carro aí, ó. Muito fora da lei, esse carro aí. Você vai ver se eu aconselho, policial! Me machucou o carro! Você me bateu! Ai, você tá me batendo! E aí, quer que eu fale isso pro meu chefe? Quer que eu fale isso pro meu chefe? Você me bata de verdade? Fica fingindo! Não tô fazendo nada de errado! Policial, louco! Perdeu seu carro, moleque! Vai pra casa e fala com sua mamãe, que você não pode mais dirigir. Tchau! Seu carro vai ser apreendido lá na central da polícia. Ah, não! Acredita! Perdeu, moleque! Caraca, não é que o carrinho é maneiro mesmo, ó? Uh, dá pra fazer vários drift aí, ó. Caramba, que maneiro! Que legal, cara! Legal! Aí, raça, raça, moleque! Ai, que policial, louco! Eu gasto meu dinheiro com aquele carro! Tô muito arretado! Que raiva! Que raiva que eu tô! Eu preciso ir pra um lugar pra relaxar! Eu sei! Eu vou pro esgoto! Lá pela lenda vinculante de toda a banda! Ai, eu tô muito triste! Eu vou entrar aqui no esgoto pra relaxar! Por que foi acontecer isso comigo? Ai, ai, ai! Ai, caraca! Tô sentindo a presença de alguém por aqui! Ai, caramba! Que legal! Parece uma criança! Olá, menino! Tudo bem? Tudo bom! Eu sou Pennywise! O palhaço dançarino! E você, quem é? George? Eu sou o George! Ah, é um prazer, George! Quantos anos você tem? Eu tenho... Doze! Ah, entendi! Doze anos! Caramba, você é... Você é bem pequeno para um menino de doze anos, não acha, George? É, porque eu não cresci muito ainda! Ah, entendi! Não chegou a sua fase de crescimento! Justamente! Ah, é legal! E aí, George? Você curte bastante o esgoto? Ah, eu tava vindo aqui pra ficar sozinho, mas não imaginei que iria encontrar um palhaço? Sim, eu sou o Pennywise! Um palhaço dançarino! E, N-Wide? Nunca ouviu falar! Nunca ouviu falar de mim, George? Eu sou famoso por essas bandas! Nossa! Que doido! É! Tá vendo aqui nesses jornais aqui no chão? Tem fotos minhas por toda parte na cidade! Que massa! Eu conheço o famoso! Eu não sabia! E o melhor de tudo, George! No Instagram, eu sou o verificado! Hoje é meu dia de sorte! Exatamente! Mas eu acho que aconteceu uma coisa meio ruim! O que aconteceu para te deixar tão chateado? Ah, policial! Eu tava muito feliz com o meu carro do nada, um boladão! E um policial roubou meu carro! Mas, ô, George, você é um moleque de 12 anos! Como estava dirigindo um carro tunadão? Ah, é porque... Minha mãe deixou! Mas era um carro mesmo? Qual era? Uma BMW? Uma Ferrari? Caramba! Não! Era um carrinho de supermercado elétrico! Ah, George! Então, o policial, ele tava só te trolando! Você não poderia ter entregado pra ele! Ah, quando eu era criança, eu também usava uma motinha elétrica! Isso é normal! As crianças têm esses carrinhos que os papais dão! Mas olha! Você gosta de circo, George? Eu gosto, sim! Gosta muito, né? Gosta de balões! Ah, bastante! Gosta de balões coloridos! Ah, interessante! Então, não precisa ficar chateado, George! Porque eu posso te levar pro circo! Você quer ir? Que da hora! Eu quero muito! Tem girafa! É só flutuar também! Tem girafa! Tem leão! Tem chocolate pipoca! Você gosta de pipoca, George? Eu amo! Ainda mais assistindo filme! Eu também adoro pipoca! Eu amo! Eu amo! É! Então, você quer flutuar também? A gente vai voar? É! Vai flutuar! Você vai flutuar, George! Não eu! Eu quero! Essa é muito errada! Eu não quero que eu fiz isso! Então, toma, George! Toma! Gosta aqui, seu moleque! Eu sou a besta! Sou o vilão Pennywise! O palhaço dançarino! Você pode correr, mas não pode se esconder, George! Vou te pegar, George! Volta aqui! George! Toma! Agora eu não posso! Cadê ele? Cadê ele? George! Você pode se escorrer, mas não pode se esconder, George! Eu vou te pegar, moleque! Ah! Eu acessei! Ah! Volta aqui, George! E eu tenho meu bastão! Aqui! Vou atrás de você! Vou atrás de você, George! Aqui! Ah! Vou arrancar seu braço! Não! Parece um loco! Não existe circo nenhum! Ah! Cara louco! Ai! Socorro! Corre, George! Corre, George! Antes que ele me derrubou! Vou te pegar, George! Vou te pegar! Ah! Não! 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 Vai, vai, vai! Sai, perninha! Vai, perninha! Socorro! Alguém me ajuda! Tem um loco atrás de mim! E agora? O que eu vou fazer? O que? Oi, George! Ah! Não! Socorro! Ai, corre, corre! Corre! Socorro! Eu vou virar aqui! Mas assim, eu acho que eu vou despecer dele! Ai! Ai, que loucura! Socorro! Era um sonho! Ai, que era um sonho! Ufa! Que louco! Ah! Eu vou até beber uma água, porque depois dessa... Ufa! Ai, ai, ai! Ah! Oi, George! Ah! Não! 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 Tchau